E aí, beleza é pra mim, 9, 10, God damn J.P. 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 O VKM, O V, todos de Nike é só blu Red é o sangue, sangue, capa da blaze O cheiro é zala do canque na banca, cê sabe minha gangue, blu Minha gangue a mais foda Eu joia de Brasil, piso no TN, onde tô rimola Ela pede a linha por cria, peça na cintura incomoda Se feita na sua caixa, é só pa, pa, pa Seu peito se incomoda, isso pegando não durou na terra Dura sim, só o tempo de sacar o pé Real tempo de o BR geto, nosso estilo mata G de veio Carrego janta blood no peito, cê não vive o que cê fala tempo Nunca cita nosso dialeto, carrego janta blood Primeiro do sangue nas vestes, sangue no tênis Já sabe que ouve, ouve, vira saudade assim mano Já ouve, ouve, quer me ouve, foi ver que ouve é só pau Morte lente, teste pro Grover, range over Tira a roleta, catraque, mais um alvo no recuver Mano do sangue nas vestes Já sabe o que ouve, já sabe o que ouve Já sabe o que ouve, já sabe o que ouve Eu sou o próximo, hoje na banho Tô de rar com o seu blood Red é o sangue, sangue Vermelho do sangue nas vestes, sangue no tênis Já sabe o que ouve, vira saudade assim mano Já ouve, aproveita o que ouve Tudo gineque, só blood Red é o sangue, sangue, carra da blaze O cheiro exato, fake na banca, cê sabe o que ouve Chama no freaky, lança no seno do tag A nossa hora de mirar lazy Tira o trocado, só a lazy Essa meninafe é um hazy Amo nesse ano da DG Explosar querendo sem parha, isso é um rei Liga J.B Trata chata! Trata chata! 3 Vídeo! Fried tos Hudson Tchau, tchau.